É o seguinte, houve um aumento no número de denúncias de casos de queimadas na área urbana, de acordo com o levantamento da Prefeitura de Caruaru. Um exemplo disso, não foi aqui em Caruaru, foi em Pombos, foi aquele grave acidente que teve na BR-232 na semana passada. Queimaram ali a vegetação, as margens da rodovia, uma cortina de fumaça tomou conta da rodovia, mais de 13 veículos se envolveram em um acidente com feridos. E isso é muito sério e nessa época do ano aumenta consideravelmente. Então, essa prática traz muitos riscos à saúde e no caso de rodovias, oferece muito risco para que acidentes aconteçam. Juliana Santos, bom dia para você. Como eu falei, nessa época do ano, atenção redobrada em relação a qualquer fogo, que às vezes a gente quer limpar um lixo, um mato, uma coisa, e não imagina o que aquilo pode provocar, né? Bom dia. Exatamente, Renata. Bom dia para você e para todos que estão aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. É uma situação bem complicada, que a população realmente precisa estar em alerta. Até porque, como você mesmo disse, a gente está nesse período de estiagem, né? Que chove muito pouco, né? É um período mais quente, a gente está aí pertinho já de entrar no verão. Então, esse período, geralmente as queimadas aumentam, né? Consideravelmente. Inclusive, né? Esses dados que foram divulgados aí pela Prefeitura de Caruaru são relacionados a queimadas em áreas urbanas, né? Então, como a gente viu, né? Por exemplo, que você citou aí o acidente da semana passada lá em Pombos, o tanto de prejuízos, né? De que aquele acidente causou devido à fumaça. Porém, além da fumaça ali que é prejudicial, devido aos gases poluentes e tudo mais, né? Prejudicou ali o trânsito, causou aquele acidente, aquele engarrafamento tão triste, né? E feriu várias pessoas e também, né? Essas queimadas prejudicam muito os biomas. Então, tudo isso precisa ser visto e pensado, né? Antes de colocar aquele fogo naquele mato, naquele lixo que às vezes a gente quer eliminar. Por isso, tem que ficar bem alerta nesse período. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora uma fala do Francisco Batista. Ele é presidente da URB, né? Que é a Autarquia de Urbanização e Meio Ambiente aqui de Caruaru. A gente vai ouvir agora o que ele disse sobre esse assunto. Passando as chuvas, iniciamos agora o momento de estiagem. Momento que a nossa vegetação típica da Caatinga fica bem mais seca e propícia em queimadas. Então, a URB vem ao Arquio de Urbanização e Meio Ambiente, vem atuando com sua fiscalização ambiental, coibindo a prática de queimadas, queimadas irregulares. Essas queimadas, elas são muito prejudiciais ao meio ambiente e ao bioma, né? O nosso bioma da Caatinga. Então, a URB está disponível para todo e qualquer cidadão que queira denunciar essa prática irregular de queimadas através do telefone 3721-3599 ou até mesmo pela ouvidoria do município. E assim, juntos, nós podemos coibir essa prática tão nociva e tão danosa ao nosso meio ambiente. É isso aí, né? A gente acompanhou agora a fala do Francisco Batista, presidente da URB, orientando exatamente a população do quanto é arriscado nesse período em que as pessoas, às vezes, fazem essa limpeza de certas áreas com fogo, o quanto isso pode causar queimadas e prejudicar o meio ambiente e também o ser humano. Como ele disse nesse vídeo que a gente acompanhou agora, essa é uma prática ilegal, né? E oferece aí vários riscos à população. Então, se você estiver perto de algum lugar observar que está havendo uma queimada, você pode denunciar, né? Eu vou reforçar os canais aqui em que a população pode entrar em contato, né? A denúncia pode ser feita pelo telefone da URB, que é o DDD 81-3721-3599. Eu vou repetir. DDD 81-3721-3599. Também pode denunciar as queimadas pelo número da ouvidoria geral, que é o 156, né? O tridígito 156. Também dá para denunciar pela internet, que é pelo Caruaru Digital, né? Lá no caruaru.pe.gov.br, que é o site da Prefeitura de Caruaru. Tem a aba lá da Central de Atendimento. Então, você consegue entrar lá e também realizar a sua denúncia. E ainda dá para denunciar, né? A autarquia presencialmente, né? A URB fica lá na Rua Visconde de Inhauma, número 1191, ali no bairro Maurício de Nassau, né? Próximo ao Colégio Municipal Alvaro Lins, ali uma localização bem estratégica. Então, dá para você passar por lá e também realizar a sua denúncia presencialmente, né? A URB funciona das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Então, essas são as formas de denunciar queimadas aqui em Caruaru, tanto na área urbana, quanto na área rural também. E todo mundo fazendo a sua parte, a gente consegue evitar muitos problemas, tanto para a nossa saúde, quanto também para o meio ambiente. Renata. Obrigada, Juliana, pelas informações.